Ao longo dos anos, as mulheres vêm conquistando seus passos. Hoje, podemos traçar o nosso caminho e tomar as nossas decisões. Cortar o cabelo do jeito que você gosta, usar o que te faz bem, estar bem consigo mesma é fundamental. Mas ainda precisamos de força para enfrentar os desafios do dia a dia. E para ter força antes de qualquer coisa, temos que olhar para nós mesmas. Conhecer a si mesma é a melhor forma de aprender a identificar quando algo não está certo. O câncer de mama e o câncer do colo do útero são dois dos tipos mais comuns entre as mulheres no Brasil. Mas existe prevenção e tratamento para eles. Por isso, é importante se cuidar o ano inteiro. Mulher. Seu corpo. Sua vida. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução.